E aí E aí E aí Alguém jogou uma coisa em mim velho Olha lá em cima Safadinho velho E aí 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 Tô aqui não tem outra coisa. Por que tem cura ainda? Eu tô com matalha da vida, só tenho 3. Ele tá com uma flecha aí? Ah não, é a linha ali. Bora? Esperou tanto pra isso foi amigão? O corpo dele caiu lá em baixo. Tem nada mais pra lá não né? Só por aqui, é esse mesmo caminho né? Ah... Isso aí velho. Vai acontecer direto isso, os cara batem... Caramba, ela não te viu. Doideira. Aí sim aqui ó. Nossa mano, o que eu joguei agora no final eu fiquei tipo, lutando quase em cima do fogo gente. Velho caramba! O exército! Quanto pé moleque! Senta nessa zona! Cara puto moleque! Que coisa que eu vim rapidão! Ah porque... Ai! Era isso não! Eu fiquei com medo da louça dele velho! O pau dele é muito... O pau dele é muito...